Gente, vejam o gráfico da ETH OSD. A ETH lambeu a base dessa ampla canaleta virtual de alta que ela está desenhando. Agora o mais provável é que a gente rume em direção primeiro aos topos dessa canaleta que foi testada. A gente chegou a fazer 3 mil, chegou a bater 4.093 no topo desse ciclo. O all time high da ETH ficou lá em 2021, ela chegou a bater 4.868. Aí desenhamos o fundo do Inverno Cripto em 881. Agora a ETH muito provavelmente vai voltar para escalar os quadrantes mais tópicos aqui dessa canaleta virtual de alta. Mas o gráfico mais impressionante nem é o da ETH OSD, o mais impressionante é a ETH BTC. Vamos dizer, uma outseason, uma temporada de outcoins normalmente só começa quando a ETH ganha tração. A gente chegou a desenhar uma armadilha de touros aqui. A gente ameaçou romper de forma ascendente essa canaleta virtual de baixa. Mas como agora a gente lambeu a base da canaleta, mesmo que a ETH continue caindo, que eu acho que não é o caso, a gente vai no mínimo voltar a estressar um patamar acima de 5.170, 5.190. Só que na minha leitura, esse retorno da ETH para a aresta superior dessa canaleta virtual de baixa, que na minha leitura vai romper para alta, uma outseason só começa quando a canaleta virtual de baixa da ETH quebra para cima. Na minha leitura vai rolar a quebra. Se não rolar uma quebra agora, vai lateralizar como aconteceu no último ciclo para depois romper. Só que agora, dessa vez, nesse retorno da ETH, da base dessa canaleta virtual de baixa, em direção à aresta superior dessa canaleta virtual de baixa, de basicamente 4 mil e pouco para 5.180, 5.170, muitas outcoins vão dobrar ou triplicar de valor. Por favor, não ousem estar desembarcados diante dessa movimentação da ETH, que na minha leitura vai para romper e iniciar a estação das outcoins. Estar desembarcado é uma insanidade. Eu volto a insistir com os senhores. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gemas Outcoin Alert. O que vem por aí é a maior transferência de riqueza desse século. Os senhores vão lembrar desse vídeo. Não ousem ficar de fora, porque não haverá um ponto seguro de entrada para muitas outcoins. Vejam a Atom voltando para cima de 5 dólares. A Avax, nessa pernada da ETH, facilmente vai buscar os 40 dólares. Eu insisto com os senhores, não deem ouvido a supostos crypto influencers que não entendem absolutamente nada. Eles falam do que eles não conhecem. A ETH vai voltar para estressar a aresta superior dessa canaleta virtual de baixa. E nesse retorno, ela provavelmente vai quebrar a aresta superior, desromper aqui esse movimento de baixa e muitas Outcoins vão triplicar de valor. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Daqui a pouco eu volto com a Avax. E quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.